Ae, Filipinho chegou no Supertenda, a primeira vez do homem no Supertenda! É o poder da fama, pai! Supertenda, cheguei, tô no estádio do Corinthians aqui e vou cantar o hino do Palmeira. Quando surge a alvinegra e corante, o gramado e a luta alagada. Hoje eu só vou beijar homem só. Eu sei de bora lá no... Hoje é dia de trair minha namorada, rapaz! Já pegou pedreiro? Vamos pro povo, pai. Já pegou pedreiro? Eu traí minha namorada muito! O que eu trairia hoje, o que eu vou trair hoje é brincadeira. O que eu tomei hoje é brincadeira. Nem bebi tanto. Parece minha ex. Poxa, vocês duas parecem minha ex. Que horror, amigo. Eu te trairia todo dia! O que eu to famoso é brincadeira! Eu não consigo andar! O que eu to famoso é brincadeira! Cheirinho de traição? Já traiu não, vida? Aê! Tá de vela! Tá de vela! Não tô não! Tá de vela! Tô! Ele se beijou e você é de vela, vida! É, amigo! É amizade! É muito da hora! É amizade! Vou te ajudar nessa! Não, eu tô de boa! Você me deu um fora! Você me deu um fora! Você pegou uma mina que eu conheço da academia! Peguei a mina da tua academia? É, viado! E vou pegar de novo! Pega, cadê ela? Peguei a nossa foto! Bora, tira aí! É o poder da fama! Hoje é dia de trair minha namorada! Eita! Ai, vamos tentar correr que o povo tá com nós! O povo conhece nós aqui, ó! O povo é fã do Filipinho aqui! O que tem de fã do Filipinho aqui é brincadeira! Onde fica a mulherada pobre pra eu ir? Deixa eu ver cá! Aí é foda, mano! Quanto mais pobre, a mulher é mais da hora! Mano, mas tipo assim, você mostrar uma mina não é chegar agora, tá ligado? Mas tipo assim, tem que ser uma mina da hora, assim, pobre, tá ligado? E homem, você não chega não? Aí é foda, aí é foda! Já vi que você não gostou, né? Anônimo! 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 Tá soltinho, hein, vida! Gostei do teu cabelinho! Achou da hora? Achei... Arrepiadinho! Bom salve! Já que o do Butão é arrepiado também? Deus me livre, saca, choro! É o poder da minha fama! Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Não, mulher, coitada! Você me atrapalhou! Você me atrapalhou! Ela foi embora! Não! Pai! Não, calma, pai, não! Ah, pai! Uma vez! Uma vez! Uma vez, pai! Poder da fama, pai! Uma vez! Sai fora, pedreiro! Sai fora, pedreiro! Ô, pedreiro é o caralho, cara! O que tá foda de andar é brincadeira, eu não tô conseguindo andar! Pedreiro é o caralho, pô! O que eu vou pegar de pedreira hoje é brincadeira! Ah! Ah! O povo tá maluco hoje, pai! Eu te trairia todo dia! Ah, não! Eu não quero aparecer! Mas vai aparecer! Mas vai aparecer! Amiguinha! Oi! O Filipinho chegou! Quem? O Filipinho chegou! O Filipinho do povão! O Filipinho do povo! Conhece, não? Lê aqui! Não! Poder da fama! Não conheço! Quer conhecer, não, Tim? Hã? Quer conhecer, não, Poder da Fama? Não! Tá me dando um fora, vida? Tô bem constrangido agora! Eu percebi! Vai lá pra Deep Web, lá! Ah, não tô ligado! Dá um beijo pra Deep Web, aí! Peixe Deep Web! Tá na mora alguma coisa? Hã? Eu senti que você vai ser corna, logo, logo! De novo? Ius! Ius! Corna, pai! Corna, pai! Tá sem internet! Corna, pai! Tá sem internet, pai! Tá sem internet, pai! Não tem esse Filipinho como assim, tá bom! Esse meu parceiro aqui, ó! Ele tá ligado nessa mina aqui, ó! De onça, de onça! Vou te ajudar! Aê! Aê! Ele vai te passar uma cantadinha! Moleque tá onda! Vai, vai, faz, faz, faz! Você é o cisne aí! Você é o cisne aí na minha vida! Então, calma! É o quê, pai? Melhor, melhor! Não, calma aí! Você tá suave! Vai, faz, faz! Fica tranquilo, pai! Fica tranquilo! Não, vai, faz! Sem rir! Sem rir! Sem rir! Não, pode mandar a cantada! Pode mandar a cantada! Posso eu? Eu deixo! Eu deixo! Não, 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 não! Vai, vai, pai! Vai você! Confio em você! Eu mando! Eu mando! Faz! Seu pai é padeiro? Seu pai é padeiro, pai! Seu pai é padeiro? Ah! E você é um sonho! Ah! Que fofinho! Eu que ia beijar ela, ô burro! Ei! Que isso, irmão! Ela é sua fã! Você é minha fã? Eu não falei isso! Felipinho, o poder da sua fama! Você tá sem internet, vida? Não conhece o homem? Não conhece o seu ex? Parece! Deixa eu ver se o beijo é igual! Quer ver? Quer ver! O que eu vou postar isso aí é brincadeira! Minha boca tá suja? Que eu acabei de beijar! Vida, minha boca tá suja? Ridícula! Você de novo, né? Que coincidência, né? Eu acho que é o destino, sabe? Destino querendo nós! Também acho! E aí? Vai rolar nada não pra nós? Só pra viver a vida! Só um beijão pra viver! É, é? Vamos viver? Vamos viver? Vamos viver! Vamos viver! Fala Felipinho, apelão! Felipinho, apelão! Felipinho, apelão! Apelão demais! Gostou? Gostei! Eu sou o poder da fama! Deixa eu ativar, deixa eu ativar! Meu pipi ficou um pouco duro! Porra, fama! Eu tô me sentindo superman! Eu tô me sentindo superman! Eu tô me sentindo superman! Caralho, eu tava achando que você ia me pagar! E aí, vida? Tu me conhece, vida? Olha aqui! O que eu vou trair? O que eu vou trair você hoje é brincadeira! Vai aí! Um beijinho! O que ele quer? É, sabe? Você é super teida, caralho! O que eu trairia ela é brincadeira! Quero fazer double kill! Mano, moleque é um monte! Meu Deus, eu não acredito! Eu não apareceu no Tik Tok! Fala, Felipinho, apelão! Felipinho, apelão! Felipinho, apelão! Traia muito essa mina, mano! Fala pra ela, fala pra ela, pra ela ouvir! Você lembra a minha ex! Que isso, rapaz! Usou minha cantada! Pois e poder, Felipinho! Esse é o poder da fama, rapaz! Que gostoso, rapaz! Fala de novo! O que? Ela gostou do pretinho e gatou! Ela gostou! Que isso, pai! Poder da fama pro Piauí! Esse vídeo vai direto pro grupo do Piauí! Olha o grupo do Piauí! Poder da fama! Esse é o poder da fama, rapaz! Piauí! 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 Poder da fama pro Piauí! Grupo Cirrose! Vai lá! Cirrose? Piauí! Poder da fama, mãe! Piauí! Cirrose! Cirrose! Grupo Cirrose! Cirrose! Eu vou estar em Piauí, em Cirrose! Eu ia postar! Sem me dar laricô, eu não quero mais! Pô, pai! Perdão, pai! Vou falar, vou falar! Eu acho que ele tem a melhor profissão do mundo, mano! Essa é a melhor profissão do mundo! Eu te talariquei! Você me talaricou, pai! Você tem o poder, né? Vamos, mano! E ele não para! E ele não para de pegar a mina! Ele não para! Mano! Óbvio! Ele vai te trair muito! Vou te trair muito hoje! Nossa, hoje você vai... Nem vai passar na porta! Aprendendo com medo, mano! Vamos juntos, pô! E aí, irmão? Fô com o povo, pai! Eu sou do povo, pai! Eu sou do povo, pai! Eu sou do povo, pai! De novo! Eu sou do povo! Eu sou do povo! E aí, vida? Pega o famoso, viu? Vida, você tá pegando muito anônimo! Você só pega anônimo! Vamos pegar famoso! Pega e pega de novo, não é verdade? É, pega! Sou pedreiro, vida! Sou pedreiro! Estou casada, gente! Sabe sua casa? Ele que construiu! E você, vida? Você é casada? Não, eu estou casada! Ah! Ele é famoso! Você é anônima! Ah! Anônima! 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 Calma, irmão! Calma! Calma! Poder da fama! Poder da fama! É o passinho do homem! Parece minha ex aqui, ó! Igualzinha! Igualzinha! Nossa! Parece minha ex! Vou pegar uma no balcão! Para de pegar esses otários e pega eu! São todos viagem! Não, pega eu que sou famoso na internet! Eu sou leca! Ai, foi triste! Sabe que eu nunca beijei uma... E eu não beijei nenhum homem! Nunca na vida! Faz sentido, não faz? Faz muito sentido! E é? Não vai ter um... Eu tô sentindo uma aura em você! Você vai ser corna logo, logo! Eu não namoro! Fiquem paz! Daqui a pouco! Daqui a pouco! É só o unicórnio! Na suspeita! Ó meu público aí, ó! Ó meu público! É meus fãs! Ó meus fãs, é! Amanda Ruby! Prazer! Quem? 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 Amanda Ruby! Amanda Ruby! Sai, Anônimo! Sai da frente, Anônimo! Sai da frente, Anônimo! Sai da frente, Anônimo! Sai da frente, que o homem chegou! O homem chegou! Esse é o poder da fama, porra! Você é famoso por quê? Mostra o poder do poder da fama! Posso mostrar o poder? Vou te mostrar o poder agora! Mas eu não! Vou te mostrar o poder, posso ativar? Vou ativar, vou ativar! Mostra o poder da fama! Ativa, ativa, ativa! Poder da fama! Você não vai me pegar não, mas tudo bem! Obrigada pelo poder da fama! Você me deu um fora! Eu no auge da minha carreira! Anônimo! 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 Vai tirar a foto, pai? Vou cortar! Corta! É, não é papai, tamo junto pai. Bora, bora, bora. Ô Branca, já pegou? Eu já peguei quem? Já. Quer pegar de novo não? Só o Celinho. Não, o Celinho lento então. Celinho lento. Eu também você. É errado, é errado parceiro. O que eu tentei trair ela é brincadeira. É errado, deu errado. Fone na fogo. Fone na fogo. Vou trair muito hoje, caralho. Ei, 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 ei. Vamos embora. Aqui é meu lugar preferido. Vocês podem ir a se retirar? Não. Vou processar, vou chamar a segurança. Tá bom. Vou chamar a segurança. Segurança! Segurança! Eê, pai. Me olhou estranho assim. Gostou? Filipinho Apelão. Miau! Miau! Ô meninas, o homem tá passando. O melhor do Brasil tá passando. Passei o melhor do Brasil. Eê vida, já traiu? Oi? Voltei da dança. Vai dar view pra mim. Ai, não. Eu já tive no TikTok. Eu tenho vergonha. Foi mal, pai. Foi mal, pai. Desculpa, pai. Me desculpa, pai. Ai, f***. Logo vou ser aqui. É, pai. Cadê? Quero ver se dá cantado em alguém. Vou dar cantado agora. Não. Perdeu. Pegou mais. Pegou mais. Ele não conhece o poder da fama. Olha os meus fãs aí. Você pegou o poder da fama. Olha os meus fãs aí. Você pegou o poder da fama. Eu vou pegar de novo. Ei, 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 ei. O poder da fama. O poder da fama. Oi? Essa jaqueta é do Cris? Nunca peguei uma mina de jaqueta. Eu tomei banho. Ela não quer sentir o poder da fama. Ela não quer sentir o poder da fama. O que? Meu nome é Filipinho. Eu amo você. Eu amo loiras. Você ama loiras? Eu amo loiras. Eu namoro ela. Ela vai fechar o olho. Ela vai fechar o olho. É traição. Ela vai fechar o olho. Ela não vai ver não. Ela falou pra mim que só tá pegando traficante. Caralho, eu sou traficante. Caralho. Chora. Cocorochô, mora. Carata. Não gravou. Não gravou. Não gravou. Não gravou. Passa na p... É brincadeira. Caralho. Peguei uma japonesa. Meu amigo, pode passar uma cantada aí? Pode. Ela tá acompanhada. Com anônimo? Com anônimo. Isso é ridículo. Não gravou. Gostou? Suselina. Vamos lá. Vamos. 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 Eu vi que ele deu em cima de você, mas ele é anônimo, eu sou famoso. Qual a cantada que ele passou? Ah, ele perguntou seu gás de mágica, mas... Ah, tu meteu essa? Ele tá me implagiando, não é possível não. Não, pai, o poder da fama sou eu, pai. Não é possível não. Ah, chapéuzinho vermelho! Ah, o poder da minha alma! E eu sou o lobo bom! Eu sou o poder da minha fama! Tá casado, pai? Tá casado, pai! Você não tava com a morena agora? A morena tá aqui, ó! Que você vai trair ela hoje, é brincadeira? Brincadeira, pai! Vou tirar uma foto, pai! Cheiro, pai! Cheirinho de traição! Ela beija igual a minha ex! Por tanto que eu te trairia! Ó o trenzinho das cornas! O trenzinho das cornas! Verdade! É foda! Ah, é! Não, não! Chama no poder! Chama no poder! Ah, no poder! Foda da fama! Já ficou com o pedreiro? Vai pegar... Vai pegar hoje! Vamos! Daí é armado, pai! Daí foi armado, pai! Foi armado! Foi armado! Vou pegar também! Vou pegar também! É isso, pai! É isso, pai! É armado! Ladrão! Eu te trairia muito! É o porão da fama! Por que você é tão fofinha? O quê? Por que você é tão fofinha? Ah, é estereótipo! Tá vermelha aqui, ó! Tem alguma coisa aqui na minha boca? Tem lábio! Quer ver de perto? É da Mara! É da Mara! Alegria já! Tomara que termine! Boa tchau, fotinho, então! Boa tchau! Boa tchau! Boa tchau! Boa tchau! Boa tchau! Boa tchau! Vamos fechar o quaterparto? Só to beijando o homem! Que rosa! Ai, Filipinho Apelão! Filipinho Apelão! Filipinho Apelão! Filipinho Apelão! Filipinho Apelão! Filipinho Apelão! Haha, não sei! Filipinho Apelão! Amigo! Ele tá com... Gostei da franjinha! Qual é a franjinha? Ela é uma grande gostosa! Muito gostosa! Muito! Eu te trairia muito! Quero! A mina foi embora, pai! A mina foi embora, pai! Posso andar no seu mar? Hoje não! Hoje não! O que? Eu não posso... Não trouxe nem mapa! Não sei a voltar pra casa! Então... Sabe o mapa do meu coração? Tá aqui, ó! Muito bom! Gostou não? Hoje não, amigo! Tá me dando fora! Eu tô! Eu no auge da minha carreira! Desculpa! Tô no hype, vida! Desculpa! Desculpa! Se você me beijar... Gravar com ela! E aí? Vocês são brancas? Sim! Hoje eu não tô pegando branca! Tá suado! Você promete não ficar triste? Eu mesmo! Por favor, promete! Eu vou conversar com a minha psicóloga sobre isso! Eu acho que eu mudei de ideia! Agora eu quero pegar branca! Tô casada! Casada? Super tenda! O rolê que é pra atrair! É que eu sou burra! Caralho! Meu irmão não pode ver esse bicho! Vai ver! Vai ver! Ele é cego! Que? E aí, vida! Quem é você? Anônima! 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 Tudo anônima! Uma mulher! Ah, não! Ah, eu sou mano! Quer? Hã? Quer? Quer o que? Beijar! Já pegou ratazana? Hã? Já pegou ratazana? Como assim? Ratão! Ratão! Sou ratão! Se eu te pegava? É! Não! Você não me pegaria? Não! Você anda de busão? Hã? Você anda de busão? Eu não! Só pego mulher que anda de busão! Só pego mulher que anda de busão! Hã? Ridícula! Aaaaaah! Ai, tudo bom? Por que você é tão fofinha? Fofinha? Ah não, fofinha não! Pra te beijar agora? Não! Tá me dando fora? Eu só pego mulher! Eu pego a mulher! Ai! Como você é mentirosa! Eu pego mulher! Só quem me ama é minha mãe! Pega uma mulher aí! Cadê uma mulher pra tu? Ela é minha amiga, ela não! Mas pode escolher qualquer uma! Casada, pode? Casada? Então, eu me sinto... Se o homem não ligar... Eu me sinto mulher! Não! Empatou minha foda! Empatou minha foda! Esse é o porém na foda! Esse é o famoso empatado! Hoje eu só tô pegando pedreira! Você é pedreira? Ah, vida! Já pegou cachorrão? Uau, uau! Quem é cachorrão? Eu sou cachorrão! Aqui eu sou conhecido como cachorrão! Aqui eu sou conhecido como cachorrão da galera! Por quê? Ah, eu mordo muito! Mordo! Quer pegar o cachorrão? Só pra você sentir o cachorrão! É o cachorrão! É o cachorrão! Moço, caramba! Felipinho Apelão! Felipinho Apelão! Felipinho Apelão! Felipinho Apelão! Estourado, porra! Estou estourado, porra! Ridículo! 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 Não é crente! Não é crente! Não é crente! Caro! Que visual é esse! Gostou? Como eu posso dizer se parecer rude? Tá ridículo! Tá ridículo! Já pegou pedreiro? Eu te conheço! Esse é o poder da fama! Você é logo do Youtube! Já te vi no Tik Tok também! Já pegou Naruto? Te conheço! Chega aí, chega aí! Tá correndo de mim por quê vida? Me conhece da onde? Seu vídeo! Queria te conhecer mais! Tô de boa! O que ela queria é brincadeira! Oi! Querida! Querida! Sentiu, pai? Oi! Sentiu o poder? Sentiu! Quer namorar comigo? Oi! Quer namorar comigo? Não! Quer namorar comigo? Não! Tava falando com ele, não era com você, não era com ele! Ele é meu garoto! Tá namorando! Tá namorando! Não! Vocês duas! Tô namorando você! Quer me namorar? Sim! Bora se beijar! Esse é o poder da fama, porra! Filipe... Filipe... Filipe apelão! Filipe apelão! Filipe beija bem! Aê! Que eu vou pegar ela depois é brincadeira! Se quiser tamo aí! Aê! Mais tarde eu tô pra lá! Tá lá! Parabéns! 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 Esse é o poder da minha fama! Só quero falar uma coisa... Eu sou do povão! Putaria sim, putaria não, putaria sim! Putaria sim, putaria não! Putaria sim, putaria não! Putaria sim, putaria não! Aqui não é putaria! Putaria não! É Tik Tok! Amor! Posso te falar uma coisa? Ah! Você é maravilhosa Obrigada, mano Quer sentir o poder da fama, não? Não, uma fotinha, rapaz Você... Mas você não me molhou? Você que se molhou, otara Você faz tempo aqui, mano Tá falando de mim, fofinho? Ela te conhece, Tik Tok Tu me conhece? O que é essa no Tik Tok, cara? Esse é o poder da fama Eu quero ver você beijar ela Nunca peguei uma mina atrás da lambada Que? Nunca peguei uma mina atrás da lambrada Vai ficar bem bem Tchau Me conhece, fofinho Eu te vi no Tik Tok Por que você é tão bonitinha? Obrigada É porque ela é de Goiânia É porque eu sou Goiânia Goiânia? Eu nunca beijei uma mina de Goiânia Então beijar agora Vai beijar agora? E aí, vida? Beijar logo Beijar? Beijo Nunca beijou uma ruivinha Agora já beijou Felipinha Pelão Depois eu vou entrevistar você E aí eu vou ter que arrumar alguém pra você ver Não sei nem sei Você deve ser lindo, homem Vai todo mundo Hoje eu tô pegando todo mundo Oh povo feio Só tem povo feio nesse lugar Oh povo feio nesse lugar Oh povo feio Beijo De boa Beijo Beijo Aê beijo aí Eu que sou famoso Beijo 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 É, ela mesmo Você não quer pegar não? Quero Como você está? Meu nome é... Qual é o seu nome? Meu nome é Nero Eu não falo inglês Sim, ele fala inglês As brancas querem chegar em mim Qual o seu nome? Felipinho Meu nome é Felipinho Oi Tu és gringa? Sim Me gusta muito tu Ai 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 Eu amo brasileiro Sim, também Eu sou Justin Bieber brasileiro Oh, ok Baby, baby, baby Oh, my baby, baby, baby Kiss, kiss Kiss No, slap Lápis? Lápis, não tem o lápis não, minha filha Manda ela repetir Parece que eu estou conversando com uma pedra Oh, meu Deus A gringa te mandou pro saco Sei lá o que ela estava falando Ele aqui é o fã Eu não sei quem você é É meu fã, pai É lógico Beijinho não, pô Eu gosto de mulher Mas a gringa te deu o maior tocão Eu vou embora, vida Você nunca mais vai me ver Eu também nunca mais vai te ver O que você for Teu ego tá lá em cima, rapaz Oh, ha O ego dela tá lá em cima Tá lá em cima o ego dela Tá uma renta demais Marrenta demais, né, pai É, fora, pai Hoje eu só tô pegando pedreira Tá certo, mano É isso, mano Vai uma pedreira aí, ó Eu quero beijar você, pai Beijar, pai? Eu não sei Ele quer dar um beijo, eu sou a boca Que bomba tu usou, pai? Hã? Qual bomba tu usou? Mano, nenhuma, nenhuma Por enquanto é do natural Tá namorando, tá namorando, tá namorando Caralho, irmão Eu te amo Eu te amo também Eu também tô namorando Se você me amar, posso participar? Caralho Participe Participa, por favor Tá doido? Tudo bem Como assim, vida? Entendi Ele é meu fã, vida O que que tem? Mano, eu tô ligado Quem você é Fala pra tua amiga aí Que eu quero beijar Que eu achei ela bonitinha Que ela é linda Que eu achei ela bonitinha Que ela é linda, perfeita Tua amiga aí do lado aí Não, é minha namorada Namorando esse trouxa Chega nela, pai Chega nela Não, vai você, irmão Olha aí, eu confio no seu potencial Vou te mostrar como é que faz Vai Como a mina foi ele aí, pai Miau Mas eu não tinha ver quem? Que o ego tá lá em cima, hein Foto, foto, foto Peraí, peraí Se namora é boi Se namora é boi Porque ela tava com a carinha de traição Ela tava com a carinha de traição O flash aqui, coloca mais em cima Não, meu amigo vai te passar uma cantadinha rapidinho Eu namoro, mano Ele também É bom que vocês dois traem É verdade, pai Se a mina der um beijo na bochecha A mina deu um beijo na bochecha Ela quer me dar, né? Muito, pai Ela quer dar, muito Não é ela, mas ela concorda O Daniel Alves começou assim Tu concorda com isso? Eu? Sim Eu sou o Felipinho feminista e não concordo com isso, não Machista Machista Oh, Fred Machista I'm sorry, I'm sorry Branco privilegiado pela sociedade brasileira I'm sorry, man Vou pegar uma bebezinha ali What's your name? My name is Felipinho My name is Livia I... You are not a Tik Toker I try-o, try-o Try-o I try-o I try-o I try-o Trai-o, pai? Lavanderia Gatoa Jato Aí, vai lá, pai Moleque é meu filhote Isso aí, ó Já trombei ele antes, dei um salve Eu já pedi o poder da f... Não, eu quero tirar do lado de você Cara Ó, o poder da onde? Aqui beijo ridículo Dá uma mina pro meu amigo, ele tá chorando Caralho Vai continuar sem pegar mulher Fica com ele, por favor Ele deixa, ele deixa Parceiro meu Vem, Lavanderia, vamos sentir o poder da f... Um pouquinho, vai, um pouquinho Vai ver o seguinte, rapaz Cuidado Só um pouquinho Só um pouquinho Filêncio, filêncio Fala, Felipe, um apelão Não Felipe, Felipe Lemos É apenas Ah, eu gostei Tchau Eu te trairia muito Se não me pegou morena, pegou loira Da próxima eu pego morena também Tchau Tenta a sorte Tchau Agora é o seguinte Dez é para hoje, fecha? Dez é para... Qual o seu nome Felipinho Apelão Qual o seu nome? Eu tô me sentindo numa entrevista de emprego Oh, meu nome Meu nome, meu... Bora Poder da f... Eu percebi, caia Mas que eu caio Esse é o poder da fama Esse é o poder da fama Esse é o poder da fama Que isso? Que isso? Ah